Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão, ao final deste dia, queremos unir a nossa oração, a sua, a sua, queremos voltar o nosso olhar e o nosso coração ao nosso pai para agradecer este dia que nós vivemos, um dia de tantas situações, situações agraciadas, situações abençoadas, mas também situações difíceis que o pai nos permitiu viver, para que nós pudéssemos estar na presença dele, rezar, clamar, para que nós tivéssemos a certeza de que ele está conosco. Obrigada Senhor, pelas situações de alegria, mas também pelas situações difíceis que nós vivemos neste dia, pela dificuldade, pela dor, Obrigada pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado neste dia Obrigada porque desde o início desta manhã o Senhor preparou tudo para nós Desde as coisas materiais A paisagem Obrigada por todos os lugares que nós passamos Por tudo aquilo que nós vimos, ouvimos Por todos os sentimentos que nós tivemos no dia de hoje Obrigada porque tudo o Senhor providenciou para cada um de nós Senhor Queremos entregar este dia nas tuas mãos Queremos entregar tudo aquilo que nós vivemos Senhor Mas queremos entregar também os nossos erros Os nossos pecados Tudo aquilo que nós fizemos de errado Contra o irmão Muitas vezes contra nós mesmos Por toda ingratidão Senhor A ti Nos perdoa Derrama toda a tua misericórdia sobre nós Nós queremos ser melhores Nós queremos ser filhos Que te amam mais Que sejam cada vez mais parecidos contigo Senhor Nos ajuda a perceber as nossas limitações As nossas misérias E nos dá Senhor Jesus E nos dá Senhor Jesus o desejo A vontade de ser melhores a cada dia Queremos ser profetas Senhor Queremos ser profetas Senhor Queremos E por isso nós pedimos A intercessão da nossa mãe Maria Para que todas as coisas Estejam nas tuas mãos Senhor Estejam nas tuas mãos Senhor Através dela O emprego que tantos irmãos precisam O milagre que nós tanto esperamos O milagre que nós tanto esperamos das tuas mãos Pai A cura de tantos irmãos que estão hospitalizados Que sentem dor A graça que ainda precisa acontecer aqui Na nossa casa Na nossa comunidade No nosso trabalho Cuida de tudo Mãe Entrega nas mãos do nosso Pai Para que tudo seja conforme a vontade dele E que nós tenhamos hoje Uma noite cheia de graça Cheia de bênção Com a tua proteção A proteção A proteção do nosso anjo da guarda Amém Pai nosso Vosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.